Fala galera do canal Luana Falcon Head, beleza? Galera, desculpa o barulho. Começando mais uma introdução aqui pra vocês de uma lenda. Galera, eu... No meu direct aí do Insta, entraram em contato comigo aí e me passaram uma lenda, galera, lenda aí do Lobisomem. Eu vou estar editando aí, vou estar jogando... São cinco ou seis casas, se eu não me engano, que foram abandonadas devido a esse... Caramba. Que foram abandonadas devido a essa lenda do Lobisomem. E eu gostaria aí de estar fazendo um vídeo noturno pra vocês, um vídeo explicando mesmo, lá na lenda, explicando o que que aconteceu, o que realmente foi passado pra mim, o porquê que as casas foram abandonadas. Galera, sério, gente. Preciso comprar um tripé novo pra mim. O meu tripé, ele tá quebrado e ele fica chacoalhando? É a mesma coisa de eu estar segurando o seu arcamão, ele fica balançando. Preciso muito de um tripé, galera. Então, voltando ao assunto. E é isso aí, galera. A lenda vai ser essa. A lenda aí do Lobisomem. São algumas casas aí que foram abandonadas. Eu vou estar dividindo por casa pra vocês aí. Vai ser tipo uma série, né? Acredito eu que vão ser uns 12 vídeos, mais ou menos, que eu pretendo fazer vídeos noturnos lá também, pra estar continuando, dando continuidade. Vou estar fazendo os vídeos durante o dia pra reconhecimento do local. Até porque falaram pra mim que as casas estão em situações precárias mesmo. Que foram abandonadas há muito tempo. Pelos que me passaram aí, parece que mais de 30, 40 anos aí que foram abandonadas as casas, estão bem precárias mesmo. Me mandaram algumas fotos. Me mandaram algumas fotos. E eu vou estar indo fazer o reconhecimento lá do local durante o dia, como eu sempre faço. E eu tô devendo lenda pra vocês, hein, galera. Eu tô devendo muita lenda pra vocês noturna. Peço desculpa. O meu amigo aí que a gente tinha combinado de fazer essas lendas juntas, ele não tá tendo tempo, ele tá trampando muito. Mas, se tudo der certo aí, a gente vai tá averiguando essas lendas aí durante a noite. E eu quero fazer, galera. Quero fazer aí esses vídeos aí da Casa do Lobisomem. Galera, essa é pesada, hein. Pelas fotos e pela história que me contaram, é pesado. Tô com um pouquinho de medo, confesso. Tô com um pouquinho de medo, um friozinho na barriga, até porque agora, durante o dia, eu vou sozinha, né. Eu vou tá indo averiguar sozinha. E o local é grande, o local é um pouco distante, né, da cidade, é um pouquinho afastado das outras casas. Mas, é isso aí, né, galera. Espírito de caçador tem que ser assim mesmo. A gente tem que enfiar a cara e ir. Mas, é isso aí, galera. Eu espero de coração mesmo que vocês curtam aí. Fazer com todo carinho pra vocês aí. Ver se eu consigo dar uma caprichada. E é isso aí, galera. Se você ainda chegou, se você chegou no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva, deixa seu like, comenta e compartilha com os amigos. Galera, ativem o sininho, ativem o sininho pra vocês não perder nenhuma novidade, hein. Nenhum vídeo que eu esteja postando aí. Pra vocês conseguirem acompanhar aí, hein. Lembrando também, galera, me segue lá no Instagram, galera. Porque no Insta tem novidade todos os dias. Até já postei uma foto dessas lendas. Então, corre lá, galera. Me segue no Insta. Não deixa de seguir no Insta, que sempre tem novidade lá, hein, galera. Tamo junto. E é isso aí. Partiu a mais uma exploração sobrenatural. Mais uma exploração aí. Tem que fazer madeira pra entrar aqui. Ver se eu consigo acesso na casa. Tem alguém aí? Dá licença. Vocês podem ver, galera, casa antiga, casa de fazenda, sítio. Tomar cuidado com animais pro sonhento. Tinha essa madeira aqui. Tem alguém aí? Oi? Galera. Sensacional. Eita, fundou no meu pé. Com licença. Com licença. É isso, galera. Mais uma lenda aí pro canal. Olha essa janela. Ai, pusei na bosta. Não sei de que aqui. Tem mais outras casas. Essa janela aqui. Com licença. Casa grande até, galera. Casa de alto padrão. Antes, antigamente, né? Podemos dizer assim, né? Casa de alto padrão. Porque tem bastante cômodos. Isso aí, galera. Essa é a casa. Essa é a casa. Essa é a casa. Vou levar na lenha, fogão. Cuidado, isso aí, bicho de dentro dessa. Ali, galera. Vocês vão se enxergar ali. Ela era o tanque. O telhado do tanque caiu. Provavelmente que era a pia. Aí, galera. Locais em ruínas aí. Casa de um padrão médio. Antigamente. Ali, o telhado ali, galera. Tem um canamento aqui ainda. Casa bacana, galera. Gostei bastante aí do que me passaram. Não sei se consigo dar uma rodeada por trás dela ali. Está muito cheio de galho. Vai dar medo de cruzar, galera. Olha que casa cabulosa. Olha isso, galera. Olha que casa cabulosa, galera. Cabulosíssima. A impressão de que tem alguém lá dentro te olhando. Olha. O lugarzinho cabuloso. O telhado aqui caiu todo. O telhado aqui era da onde estava o tanque. De lavar roupa. Vezinha de bom padrão até, né? Porque tem bastante comos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Mais uma exploração aí para o canal. Uma possível exploração noturna. Casa grande, né? Cansada, galera. Porque tem muita subida. O que será que era isso aqui, hein, galera? O que será que era isso aqui? Dá uma conferida. Ah, galera, não dá para identificar, não. Será que era um banheiro? Não dá para chegar lá. Tem muita... Muito mato. É perigoso ter... Ter animais. Ah, mas possivelmente era um banheiro. É isso aí. O diado de mato aqui, ó. Meio do nada. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Tamo junto, galera. Não esqueça de se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar com os amigos aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo, hein? Valeu, é nóis e... Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.